Vai rolar uma putaria na casada manchumana Uma putaria na casada manchumana Várias novinha que senta Várias novinha que senta Vai rolar uma putaria na casada manchumana Uma putaria na casada manchumana Várias novinha que senta Agora é jovinha que vamba, agora é jovinha que senta Agora é jovinha que vamba Chegando na casa da mãe Joana, tava assim, ó Tava um parceiro com uma, outro parceiro com outra E eu com duas, aí tava assim, ó Na casa da mãe Joana, putaria tá enraçada Você tava assim, tava assim, tava assim, tava assim Eu sou sábio, nossa vida vai Vai rolar uma putaria na casa da mãe Joana, putaria tá enraçada Vai rolar uma putaria na casa da mãe Joana, putaria tá enraçada Vai rolar uma putaria na casa da mãe Joana, putaria tá enraçada A CIDADE NO BRASIL